Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dirigimos a Ti neste momento com humildade e gratidão em nossos corações. Reconhecemos que és o Criador de todas as coisas, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Te louvamos pela Tua bondade, amor e misericórdia sem fim. Pai Celestial, queremos dedicar este tempo a Ti em profunda adoração, buscando a Tua presença e buscando conhecer-Te mais intimamente. Reconhecemos que és digno de toda honra, glória e louvor. Tu és o único Deus verdadeiro, e em Ti encontramos toda a plenitude. Senhor, queremos Te agradecer por tudo o que tens feito em nossas vidas. Agradecemos pelas bênçãos que temos recebido, pela saúde, pelo sustento, pelas oportunidades, pelas vitórias alcançadas e pelos desafios que nos fazem crescer e nos aproximam de Ti. Reconhecemos que, mesmo em meio às tribulações, estás sempre ao nosso lado, nos sustentando e nos fortalecendo. Pai, neste momento, intercedemos por aqueles que estão passando por dificuldades e provações. Pedimos que Tu enviéis o Teu consolo aos corações aflitos, que restaures os enfermos, que supras as necessidades dos que têm fome e sede. Pedimos que Tua paz que excede todo o entendimento guie e proteja aqueles que estão enfrentando perseguições, injustiças e adversidades. Que a Tua justiça prevaleça sobre todas as situações. Senhor, rogamos também por nossa nação e pelos governantes. Derrama a Tua sabedoria sobre eles, que tomem decisões justas e sábias, visando o bem comum. Que haja paz, harmonia e prosperidade em nosso país. Abençoa as famílias, os líderes religiosos, os professores, os profissionais de saúde e todos os que desempenham papéis importantes em nossa sociedade. Pai, pedimos também por sabedoria e direção em nossas vidas pessoais. Guia-nos em nossas decisões diárias, ajuda-nos a discernir a Tua vontade em todas as áreas. Capacita-nos a amar e perdoar como Tu nos amas e perdoas. Que o Espírito Santo nos molde a imagem de Cristo, capacitando-nos a sermos instrumentos de paz, amor e esperança neste mundo. Senhor, queremos clamar por avivamento espiritual. Que haja um despertar em nossos corações e em nossas igrejas. Que o Teu Espírito Santo se mova poderosamente, trazendo salvação, cura e transformação. Que sejamos cheios do Teu amor e compartilhemos esse amor com aqueles ao nosso redor. Pai, também pedimos pelas missões ao redor do mundo. Fortalece os missionários e protege-os em seus campos de atuação. Abre portas para que a mensagem do Evangelho seja proclamada a todos os povos. Que Tua palavra seja semeada em solo fértil e produza frutos abundantes. Senhor, conforme nos aproximamos do final desta oração, queremos render a Ti toda a glória, honra e louvor. Tu és digno de toda adoração, e nos comprometemos a viver nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Que cada palavra proferida nesta oração seja aceita diante de Ti, e que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Agradecemos, Pai, por nos ouvir e atender às nossas súplicas. Confiamos em Ti, pois sabemos que és um Deus fiel. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta oração te deu um conforto, digita, 777, e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos e compartilha com mais sete pessoas, para que as bênçãos chegam até você. Fiquem com Deus.